É tempo de nos fazermos à estrada Boa viagem! Na retonda, saia na segunda saída Saia agora Prepare-se para virar à direita Iril, a 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 direita Iril e a direita A CIDADE NO BRASIL 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 Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Climb learentonau n'exemplique. Deux... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.